Vamos ficar lá fora, pra entrar, pra nós iniciarmos nossos cultos esta manhã Que bom ter você aqui, que alegria poder receber você aqui Temos muita gente viajando hoje, né? Mas glória a Deus porque você pode estar aqui E nós vamos celebrar ao nosso Deus Quero convidar vocês que se colocarem perto de onde você está Glória a Deus Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais Quero convidar você, primeiro, seja muito ouro ao nosso Deus Feche os seus olhos onde você está Vamos orar ao Senhor Pai, nós te celebramos esta manhã Por tudo que o Senhor tem feito por nós Senhor, nós te celebramos pela vida Senhor, nós te celebramos por esse tempo tão precioso Que estamos tendo aqui esta manhã Por poder sair da nossa casa E vir pra cá para celebrar o nome do Senhor Pai, nós queremos entregar esse tempo ao Senhor Que esta manhã, Deus, meu Espírito Santo possa estar aqui entre nós Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar Que essa casa se encha, Senhor, do louvor, da adoração Que essa casa, esta manhã, Senhor, se encha da doce presença do Senhor Nós queremos esta manhã dizer que não há ninguém aqui mais importante que o Senhor Nós queremos dizer aqui, esta manhã, tudo que está preparado aqui É pra louvor, honra e glória do teu nome Preparamos um trono de louvor ao Senhor Vem, assenta-te no trono de louvores que está feito Está preparado para o Senhor aqui esta manhã Toma o lugar que é teu Nós te entronizamos aqui E nós dizemos, Senhor, receba o louvor, a adoração Receba tudo o que temos, tudo o que somos Entregamos ao Senhor Pai, toma o Deus neste lugar Fala com cada um dos teus filhos aqui esta manhã Nós te louvamos e nós te agradecemos Seja muito bem-vindo aqui, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Dê um abraço a duas ou três pessoas aí perto de você Diga que bom que você veio esta noite Que alegria, esta manhã Que alegria receber você aqui Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Obrigado Jesus Obrigado pela tua luz e presença nesta manhã, Pai Obrigado que o Senhor nunca falta neste lugar, Senhor Obrigado que o Senhor é a nossa força Obrigado que o Senhor é aquele que toca os nossos corações Aleluia Glória a Deus Bom dia, querido, graça e paz, amém? Você está feliz aí? Posso ouvir uma amém? Glória a Deus, que bom Foi bom nós acordarmos pela manhã E podermos contemplar o dia que o Senhor fez E o Senhor fez Para que nós pudéssemos desfrutar deste dia Totalmente lançados na presença dele Glória a Deus Olha para essa pessoa linda do seu lado aí Fala agora, que bom que você veio nesta manhã Que bom que você veio nesta manhã Que bom que você veio nesta manhã Glória a Deus Aleluia Sabe, queridos Nós vamos começar o outro conselho nesta manhã Com o hino E Enquanto eu estava dando uma ensaiada nele ontem Eu queria que você pudesse Prestar atenção nesta vida Você tem a letra aí que eu mergulhei? Está fácil, hein? Dá uma olhada só Olha o que diz esse ano A melhor coisa que eu fiz Foi o quê? Foi a minha vida Te entregar Quantos te entregaram a sua vida para o Senhor Jesus? Amém? Foi a melhor coisa que nós fizemos João 12 Diz que todos aqueles Quantos receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Tem filhos de Deus nesta manhã aqui, querido? Passa para a próxima parte Por favor, Daniel Passa para mim, por favor Olha só Olha o que ele fez comigo com você Os meus pecados Você lançou no mar E deles não se lembra? Mas Eu e você Somos totalmente perdoados Por um sacrifício Que foi perfeito Um sacrifício Que foi de uma única vez Para que eu e você hoje Pudéssemos ter livre acesso Na presença do Pai Amém? Você quer isso? Será que você pode levantar as suas mãos Para os céus O mais alto que você puder? As duas mãos De manhã aí Todo mundo não ganha O seu perfume Não tem problema Levanta as suas mãos para os céus O mais alto que você puder E eu queria convidar você A celebrar o Senhor Jesus Com as suas palmas Dar um dado de vitória Dê uma alegria Glória a Deus Esta manhã É uma excelentação E nós nos alegremos Com a presença dele Vamos perguntar o Senhor Aleluia Obrigado 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Deus, nosso alvo é Cristo glória a Deus aleluia, querido é uma grande satisfação te receber aqui esta manhã eu gostaria nós temos aqui uma lembrancinha que nós entregamos para os nossos visitantes nós temos um cartãozinho pastor Marcio Baladão que tão carinhosamente ele pede que nós estejamos entregando para você que nos visita e para nós é uma alegria muito grande receber você aqui para nós é uma alegria muito grande poder ter a sua presença aqui esta manhã então eu gostaria de conhecer você quantos estão nos visitando aqui pela primeira vez hoje? levante sua mão deixa sua mão levantada aí glória a Deus queria pedir um favor para você que está nos visitando você poderia se colocar em pé por favor, você que está nos visitando esta manhã se coloque em pé, todos que estão nos visitando glória a Deus vamos aplaudir o nome do Senhor pela Piraneiras glória a Deus aleluia feliz, vocês são muito bem-vindos por favor, você continua em pé só um minutinho você vai estar recebendo aí um cartão e nesse cartão nós temos aí tem um dado ele é destacável você vai tirar esta parte e ficar com esta mensagem do pastor Marcio e do outro lado nós temos aí um cadastrinho para preencher coisas simples e embaixo você vai ter três opções a primeira quero ser membro da Igreja Batista Lagoinha se você quiser ser membro da Igreja Batista Lagoinha marque aí esse quadradinho o segundo desejo que orem por mim há uma equipe de intercessão reunindo toda semana orando pelos pedidos todos os pedidos que chegam pode se sentar agora obrigado queridos e o terceiro quadradinho aí eu quero conhecer mais a Jesus se você deseja marque aí nós estaremos entrando em contato com você orando por você orando pela tua casa pela tua família glória a Deus tudo tem sido tão benção queridos eu estou muito feliz pelo que temos vivido essa semana realmente nós vivemos assim grandes maravilhas as nossas os nossos GCs né as células realmente tem sido uma benção queridos louvado seja o nome do Senhor cada semana tem nos surpreendido mesmo né essa semana em casa acho que nós tínhamos lá aproximadamente quase 30 pessoas na célula em casa eu falei nós já estamos precisando de uma casa nova estamos precisando de uma casa maior né para poder receber todo mundo lá estou brincando nós precisamos multiplicar essas células né e nós recebemos lá o pessoal com muita alegria que honra é poder receber a nossa casa recebê-los na nossa casa também as outras células né a gente vê pelas fotos o que tem acontecido as células realmente lotadas as pessoas sendo abençoadas que coisa maravilhosa o que tem acontecido ontem também nós tivemos lá pela mota o nosso GC da juventude né glória a Deus também devia ter lá quase 30 jovens ontem também né e tem sido assim um tempo maravilhoso mesmo que Deus tem nos dado se você ainda não faz parte de um GC de um grupo de comunhão de crescimento eu quero convidar você para estar conosco é procure aí depois no final lá no balcão de informações lá atrás na recepção e as meninas lá com certeza vão ter o maior prazer de indicar para você uma célula mais próxima da sua casa eu gostaria agora de orar com você pela sua família queria pedir que você se colocasse em pé onde você está queridos nós temos visto os ataques que tem acontecido contra a família nesses dias não é mas vou dizer algo para você ontem nós estávamos lá realizando o casamento da Marisa né e um momento assim tão maravilhoso né Marcelo e a Marisa e algo que a gente que eu estava dizendo lá no casamento é que a instituição da família ela foi criada por Deus e nada do que Deus cria que Deus faz os projetos de Deus não estão fadados a a a não dar certo sabe os projetos de Deus eles são eternos eles são tremendos e são maravilhosos para a nossa vida e família faz parte disso eu quero orar com você agora pela sua família feche os seus olhos onde você está quero convidar você a estar intercedendo pela tua família mesmo orando pela tua família em nome de Jesus talvez você pai talvez você mãe que veio aqui esta manhã talvez não esteja tão feliz com tudo que tem acontecido na sua casa na sua família talvez você olha para a vida do teu esposo e você puxa fique tão triste com tudo que tem acontecido talvez o teu esposo talvez os teus filhos mas deixa eu te dizer uma coisa há solução para a tua família há um Deus que abençoa você há um Deus que quer abençoar a tua casa há um Deus que quer mudar a tua vida e esta manhã a palavra do Senhor diz assim que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos e eu tenho uma notícia para você esta manhã você é justo sabe por que você é justo? não por causa da sua justiça própria mas por causa de Jesus por causa dele ele é a nossa justiça por causa dele nós somos justos diante de Deus então a sua oração tem um poder gigante diante do Senhor esta manhã então vamos orar fecha os teus olhos comece a orar pela tua família comece a orar agora pela tua casa pai nós te celebramos esta manhã Senhor nós te damos honra nós te damos glória nós te damos graça porque nós temos vivido na nossa casa Senhor a tua presença a nossa casa tem sido Senhor excelente bênçãos a nossa casa Senhor tem sido Deus um lugar de adoração a nossa casa tem sido um referencial onde as pessoas podem olhar e podem ver a glória do Senhor mas pai olha para cada família que me apresentar esta manhã talvez isso não seja realidade Senhor na vida de todos ainda aqui mas Senhor eu quero te pedir esta manhã olha para cada pai de família olha para cada mãe de família aqui esta manhã pai em nome de Jesus muda as situações nós olhamos agora pelos maridos pai em nome de Jesus nós queremos pedir uma geração de sacerdotes do Senhor homens comprometidos com a palavra do Senhor que cuidem bem da sua casa que administrem bem a sua casa que sejam bênçãos Senhor homens Senhor que tenham o poder do Espírito Santo a ousadia do Espírito Santo sobre suas vidas homens que sejam sacerdotes para profetizar a bênção Senhor sobre sua família pai em nome de Jesus todos os ataques de Satanás contra os homens pai Senhor em nome de Jesus nós te pedimos oh Deus entra Senhor na história pai de cada um deles oramos pelas mulheres pelas mães pai em nome de Jesus por essas mulheres guerreiras pai que tem orado pela sua família que tem orado pela sua casa pai nós pedimos fortaleza nós pedimos forças pai nós pedimos Deus que o teu Espírito Santo abraça essas mulheres pai Senhor em nome de Jesus enche-nos enche-nos o Espírito Santo enche-nos de vida enche-nos de paz enche-nos de alegria de sabedoria do Senhor oramos pelos filhos também aqui esta manhã pai tua palavra diz que os nossos filhos são como flechas da mão do valente pai nossa família não foi feita para destruição os nossos filhos não foram feitos para prostituição os nossos filhos não foram feitos para as drogas os nossos filhos não foram feitos Senhor não foram criados para estarem perdidos nesse mundo mas os nossos filhos Senhor serão os nossos sucessores pai os nossos filhos Senhor vão herdar as bênçãos que o Senhor tem nos dado os nossos filhos vão seguir em frente os nossos filhos Senhor serão sacerdotes da sua geração nós declaramos isso e nós pedimos um resgate Senhor dos nossos filhos colocamos eles diante do Senhor esta manhã oramos pelos casamentos pai quantos casamentos talvez sendo desfeitos Senhor quantas situações ruins talvez acontecendo nesses dias mas o Senhor é o Deus da família o Senhor é o Deus da família o Senhor é o Deus da família e eu quero te pedir esta manhã Senhor em nome de Jesus resgata pai que a família seja bendita no Senhor toda a família apresentada aqui esta manhã seja bendita no Senhor seja bendita no Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus sua família é bendita no Senhor sua família é bendita no Senhor meu irmão meu irmão não se conforme em ver tua família se diluindo se desfazendo lute por ela ore coloque diante de Deus Deus ouve a sua oração meu irmão Deus ouve a sua oração minha irmã simplesmente não se conforme com as situações ore ore pastor é impossível talvez seja impossível para você mas para o teu Deus o Deus ao qual você serve não existe impossibilidades ele pode e quer alcançar você sua casa sua família e fazer da sua casa lugar de bênção e lugar de honra em nome de Jesus amém glória a Deus se aceite aí queridos queridos nós temos aqui temos lá atrás também ou se você quiser trazer nós temos alguns papeizinhos aí onde nós podemos colocar os nossos pedidos de oração então se você tem um pedido de oração a qualquer momento coloque em traga coloque aqui nessa taça e durante a semana o pessoal da intercessão está recolhendo e orando por você e pela sua família tá bom? que Deus abençoe vamos ao Lagoinha News bom dia começa agora mais uma Lagoinha News fiquem atentos aos recados dessa semana dia 31 de dezembro dia 31 de dezembro teremos o nosso culto da virada inicia às 21 horas vamos começar vamos começar adorando a senhora dia 16 sábado que vem teremos a nossa contra-aternização e batismo na fazendinha inicia às 10 horas não esqueça de levar o seu kit churrasco todas as quartas-feiras temos os nossos GCs espalhados pela cidade e na quinta temos o nosso GC na planejada 2 e pra você jovem e adolescente o nosso GC é sábado às 19 horas na Vila Mota não caminhe sozinho a partir do dia 10 de janeiro todas as quartas-feiras às 20 horas teremos o nosso culto-fé aqui na Casa de Cultura e no final do culto não se esqueça de passar na cantina e na nossa lojinha para abençoar nossos ministérios e Lagoinha News fica por aqui não caminhe sozinho tenha culto abençoado Glória a Deus querido só quero reforçar aqui então semana que vem no sábado nós estaremos lá na fazendinha como é o nome do endereço lá mesmo? Rua Paulo Abraão 161 Rua Paulo Abraão 161 ali no Jardim Batemi subindo ali no Jardim Batemi a terceira rua à direita você vai dar a porta da fazendinha nós vamos estar ali num tempo de confraternização a partir das 10 horas da manhã nós temos piscina lá temos um local muito bom para todos nós vamos estar juntos lá e eu quero convidar você para estar conosco lá vai ser muito importante você estar conosco pastor, quanto a gente paga? querido você não vai pagar nada para estar lá a única coisa que a gente está pedindo é que você leve um kit churrasco um quilo de carne e um refrigerante para você estar conosco lá o restante nós vamos providenciar e vai ser um tempo muito precioso de comunhão que nós vamos passar lá e na parte da tarde na tarde nós vamos ter o nosso batismo então você que está aqui não é batizado ainda hoje é a data limite para você dar o seu nome tá bom? dê o seu nome lá atrás no balcão de informações a gente vai entrar em contato com você e dar as maiores informações pastor tem que levar roupa quero pedir você que você vá com essa camiseta da lagoinha preta e leve outra roupa para você trocar lá no momento tá bom? mas depois a gente vai dar as maiores informações então dia 16 próximo sábado a partir das 10 horas da manhã nós estaremos lá para juntos estarmos lá nessa confraternização vai ser muito bom tá bom? esteja conosco vai ser um grande prazer receber você lá pastor eu posso levar a minha família? pode levar aquilo que você quiser queridos vá para lá mesmo traga todos lá para ter esse tempo e vai ser muito bom nós estarmos juntos tá bom? então você viu aí a partir do dia 10 de janeiro vai ser nas quartas-feiras nós vamos ter os cultos aqui começar com os cultos aqui às 20 horas o culto fé meu irmão você não sabe o que está preparado para esses dias é de mudar a vida é de mudar a história esse culto realmente ele é temático ele tem um foco voltado para famílias para oração para estar realmente abençoando a nossa vida então separei as datas das quartas-feiras a partir de janeiro nós vamos estar juntos aqui às 8 horas da noite celebrando ao Senhor num culto maravilhoso aqui o culto fé tá bom? então separei e as células pastor vieram nas quartas-feiras as células passarão a ser na quinta-feira tá bom? para nós termos o culto aqui na quarta-feira que Deus te abençoe em nome de Jesus graças e paz amados você tá acordado? amém vou dar glória a Deus aí agora a Deus abre sua Bíblia aí Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 versículo 1 existe pessoas na Bíblia que muitas vezes não é mencionado o nome os irmãos sabem em João capítulo 6 a Bíblia diz que havia um rapaz havia um rapaz e havia também uma multidão para ser alimentado e não é mencionado o nome desse jovem desse rapaz na Bíblia mas através do tomado que ele teve de se dispor de cinco peixes e dois pães você sabe foi alimentado com a multidão e eu queria falar hoje nessa manhã sobre Cornélio quem já ouviu alguma pregação sobre esse homem chamado Cornélio? Amém? A Bíblia diz assim capítulo 10 desculpa desculpa irmãos desculpa é Atos capítulo 10 me perdoe Lucas foi quem escreveu Atos dos Apóstolos meu Deus Atos capítulo 10 versículo não estou olhando sabe que essa tradução está tão diferente me perdoe vocês me perdoem irmãos? Amém perdoado diz assim Atos capítulo 10 versículo morava em Cesar é um homem ele era o que? um homem ele não era um marciano ele era um homem por nome Cornélio centurião da corte chamada italiana ou seja esse homem ele era uma autoridade ele exercia uma autoridade sobre a vida de 10 de 100 soldados e aí no capítulo 2 está dizendo assim esse homem que era uma autoridade que era um centurião mas o que destaca na vida desse homem não é a posição dele não é a autoridade que ele tinha sobre os homens o que destacava na vida desse homem eu quero dizer para você que nesta manhã que Cornélio é um homem é um exemplo de homem a ser seguido tem muitas pessoas na Bíblia homens e mulheres que nós temos que pegar para nós como exemplo e esse é o homem que era um exemplo aqui para nós e diz assim no versículo 2 esse homem chamado Cornélio ele era piedoso repita comigo piedoso piedoso a palavra piedoso significa aquele que exerce compaixão aquele que é compassivo aquele que é generoso e não somente isso a Bíblia diz que ele era temente a Deus ou seja ele tinha uma reverência ele tinha um temor para com Deus e a Bíblia diz que ele era é piedoso e temente com toda a sua casa eu costumo dizer que a igreja ou a nossa casa e vice-versa é uma extensão para nós ou seja a igreja é uma extensão da nossa casa nós estamos vivendo aí o mês de dezembro e eu sei que tem pais e mães aqui que quando chega nessa data fica preocupado o que eu vou comprar para o meu filho o que eu vou dar para tal pessoa e nós pais somos assim nós muitas vezes não pensamos em nós pensamos nos nossos filhos e esse homem chamado Bolério ele era piedoso para com sua casa ou seja ele era um homem que ele exercia tudo isso não somente na igreja mas principalmente na sua casa e a Bíblia diz que de contínuo né ele 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 dava esmola ao povo irmão só quero dizer para você que esmola aqui não é resto eu estava verificando o significado de esmola e o significado de esmola se diz assim é um ato de justiça que agrada a Deus esmola é um ato de justiça que agrada a Deus e aí a Bíblia diz que as orações desse homem subiam adiante do Senhor e aí você vai pular lá para o versículo 22 atos 10 agora versículo 22 não somente isso ele ser um homem permente um homem piedoso um homem que era piedoso também dentro da sua casa é um homem que ele sempre fazia orações dava esmola aos necessitados mas algo que me chamou a atenção aqui é no versículo 22 o Bíblia diz assim então disseram o sintonião Cornélio disseram a respeito de Cornélio um homem reto e temente a Deus e tento bom testemunho de toda nação judaica foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as duas palavras aqui eu não quero entrar nesse contexto aqui que eu sou primeiramente para dar uma revelação para Pedro mas eu queria deixar aqui registrado para mim para você que Deus está procurando homens como o exemplo de Cornélio Deus está procurando mulheres que sigam o exemplo de Cornélio homens piedosos homens temente a Deus e eu sei irmãos que a minha e a sua contribuição o seu título e a sua oferta ela tem contribuído para o crescimento da igreja e eu creio eu entendo que você que está aqui nós não forçamos ninguém a dizimar nem a ofertar mas nós ensinamos quando você faz isso de coração aberto voluntário isso agrava o coração de Deus se você quiser saber mais da igreja Alagoinha você pode entrar aí no site dela e você ver quantos ministérios quantos lugares essa igreja tem entrada para salvar vidas então que você possa dizimar e ofertar nessa manhã que ele que é nos telefoniza se por isso me envelope aí oferte e siga com alegria nessa manhã o que sinto em meu coração mesmo as notas das canções mostrarão o que é meu ser pode o sol escurecer minha terra estremecer eu não vou te deixar nada pode apagar do que o tempo escrever dentro de mim eu te amo tanto Senhor te quero tanto meu Deus eu te amo tanto Senhor te recano meu Deus onde o sol escurecer e a terra espremecer eu não vou te deixar nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim eu te amo tanto Senhor te quero tanto meu Deus eu te amo tanto Senhor te quero tanto meu Deus eu te amo tanto Senhor te quero tanto meu Deus você você assentado mesmo restando a sua mão direita pra cá nós queremos reforçar também o trabalho que está sendo feito nos dias 6 o quilo da amor esse trabalho tem abençoado vidas tem abençoado famílias Pai em nome de Jesus nesta manhã nós apresentamos aqui o Senhor os dízimos que as ofertas depositadas que o Senhor venha dar sabedoria ao teu povo as pessoas que vão direcionar que vão administrar as finanças da igreja sabemos que o mundo está vivendo uma crise mas nós estamos em Cristo nós confiamos que é o Senhor que é o dono de tudo o dono do ouro e da prata o Senhor Davi diz no Salmo 16 eu não possuo outro bem maior eu não possuo outro bem maior o Senhor é aquele que está na minha vida é o Senhor é aquele que controla a minha vida o Senhor é aquele que está na minha vida Senhor e nós queremos te agradecer nesta manhã por cada dizimista por cada ofertante e que o Senhor venha Senhor nunca venha faltar o pão o alimento na mesa dos teus filhos que eles possam ter para dividir Senhor que eles possam ter Senhor para ofertar na tua casa é o que nós oramos nesta manhã em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor nesta manhã aleluia nós podemos colocar perto mais um santo para nós continuarmos adorando o Senhor nesta manhã só ele é dito de recebendo o louvor da tua coração obrigado Jesus para todas as presenças também eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está por um instante eu quero convidar você a quitar o teu coração a gente há um tempo aqui para o Senhor diz que procura os verdadeiros adoradores importa que aqueles que são achados adorem ao Senhor em espírito e em verdade eu quero convidar você a se desligar todas as coisas existe uma esperança para nós aleluia nós oramos além daquilo que nós podemos ver nós olhamos além daquilo que os nossos olhos podem enxergar e eu quero dizer neste domingo para você que existe uma esperança maior do que tudo isso que você tem vivido na tua vida existe uma esperança muito maior do que os teus olhos podem ver João enquanto ele escrevia como a Deus o capítulo 21 diz que eu vi um novo céu e uma nova terra porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe mais sabe de uma coisa tudo isso que nós temos vivido existe uma proposta muito maior quando o nosso Senhor vier buscar a tua igreja que a palavra do Senhor diz no versículo 4 que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e já não haverá mais a morte e nem haverá mais pranto e nem haverá mais tormento não haverá mais dor porque já as primeiras coisas são passadas existe uma esperança muito maior do que nós podemos ver e aí João diz e o que estava tratado sobre o trono diz eis que eu faço todas todas as coisas sobre nós e ainda reforça escreve essas coisas escreve essas palavras porque elas são fiéis porque elas são verdadeiras este é o caráter do Deus que nós somos e a única coisa que nos resta nesta mulher é nós rascarmos os nossos corações e adotarmos ao Senhor aí com os teus olhos fechados aí com os teus olhos fechados é você não depende de mais nada de meu cordeiro que foi morto santo santo ele é um novo cântico ao que se acertará sobre o trono do céu digno a cordeiro que foi morto santo santo ele é um novo cântico ao que se acertará sobre o trono do céu santo 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 Deus todo poderoso que era e ele e adivinem com a criação cantando louvores ao desejo peço o amor para mim e eu te adorarei de mais nada e eu te e eu te e eu te o e eu te amassi só te roubando vocês eu amassi e eu te Estou com a glória Forçar e morrer Para sempre Ao lhe morrer Eternamente Santo, Santo, Santo Deus do poder E é, é E óbvio Vem ver o Senhor Vem ver o Senhor Com a minhação Eu canto Toda essa lei do Senhor Presto Amor para o fim E eu te Adorarei Será que você pode adorar Que eu procuramos E declarar a palavra de adoração Senhor O Senhor se adorou Faz a honra da tua presença Para desejar pelo Senhor O Senhor se adorou Senadora Os filhos que adoram Desejos de amor Nós te adoramos Senhor Dos teus filhos de amor Maravilhado Maravilhado Estás viado Eu fico a ouvir teu nome Eu fico a ouvir teu nome Maravilhado Maravilhado Estás viado Eu fico a ouvir teu nome Diga isso mais uma vez Diga maravilhado Maravilhado Estás viado Eu fico a ouvir teu nome Vamos dizer o nome dele Vamos dizer o nome dele Jesus O que mais? É tua virtude e vida Estrelhosa Para a vida Santo, Santo, Santo Deus novo, poderoso Que é a reenha de mim Com a prisão do tronco Com a dor de salveio de si És tudo para ti E eu te amo O chão, o chão, o chão Meu tronco, meu rosto Que é a reenha de mim Com a criação do tronco Com a dor de salveio de si És tudo para ti E eu te amo Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que é a reenha de mim Com a criação Eu canto Louvores ao vizem Com a criação do tronco E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que é a reenha de mim Com a criação do tronco Com a criação do tronco Louvores ao vizem És tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Eu te adorarei Não, santo, santo, santo Espacito na terra É isso para mim E eu te adorarei Amém. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, o Teu amor Se você exalto, eu quero ouvir vozes de anjos do céu Cantando a Ti, Aleluia Santo, Santo, poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, grande eu sou Quero estar perto de estar ao Teu lado Amando ao pecador, mas não ao pecado Eu quero ver ossos secos Contando a viver Cantando a Ti, Aleluia Santo, Santo, poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, grande eu sou Grande eu sou Onde eu sou Você vai levar a roupa da sua fé Com cunhas estremecem Demônios, vai fugir A menção do nome Deixe padre, verdade Não há poder de ferno Que possa existir Diante da presença do poder Cante o som, Cante o som, Cante o som, Cante o som. Cante o som, Cante o som, Cante o som, Cante o som. Cante o som, Cante o som, Cante o som. Cante o som, Cante o som. Cante o som, Cante o som. Cante o som, Cante o som, Cante o som. 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 Cante o som, Cante o som, Cante o som. 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 Cante o som, Cante o som, Cante o som. Cante o som, Cante o som. Cante o som, Cante o som. Cante o som. Cante o som, Cante o som. 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 Vocês estão acolhados? Se alguém tivesse ouvido depois desse tempo tão precioso de louvor aí ia ficar complicado, né? Glória a Deus. Estou cheio de expectativas no meu coração. Como o que o Senhor tem para ministrar nessa manhã. Como ele tem para fazer aquilo que ele já começou. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Na Carta de Paulo. com a primeira carta de Paulo dos Coríntios capítulo 9 primeira carta de Paulo dos Coríntios capítulo 9 do 25 ao 28 primeira carta de Paulo dos Coríntios capítulo 9 do 25 e do 25 aleluia nome de Deus do Senhor meu Deus e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível nós, porém, uma 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 assim, como também eu não sem meta não como indeciso assim eu combato não como desferindo golpes no ar ou como batendo no ar mas eu esmundo meu corpo e o reduzo em escravidão para que tendo pregado a outros eu mesmo não venha ficar reprimado glória a Deus quer que o Senhor fale com você nessa manhã? eu também confeste seus olhos papai nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor já está aqui obrigada Jesus porque o Senhor já veio porque a tua presença é quase palpável aqui nessa manhã e eu quero te pedir que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento não permita que estejamos como cegos diante de ti mas eu quero te pedir que os olhos do nosso coração sejam iluminados para que nós possamos te ver para que nós possamos te perceber que o nosso ouvido esteja atento para o Senhor ter para nos ensinar pai eu quero te pedir nos ajuda a não sermos teimosos ajuda a não sermos embrutecidos apáticos indiferentes mas eu quero te pedir encontre em nós um coração que é uma terra boa aonde a semente vai cair e ela vai dar fruto a 30 a 60 e a 60 quantos creem podem dizer amém glória a Deus aleluia o pastor Marcos disse nós temos bastante irmãos várias famílias viajando mas que bom que você veio que privilégio estarmos aqui nesta manhã para ouvirmos o que o Senhor tem para dizer e sabe queridos eu posso dizer para você que a administração desta manhã ela não é uma pregação intensa e forte mas eu vejo a nossa palavra que Deus quer trazer ao nosso coração como se o Senhor Jesus estivesse sentando-se a relva e nos ensinando algo que nós precisamos parar para ouvir e aprender amém eu acho tão tremendo da parte de Deus ter deixado que Paulo escrevesse isso para nós e eu queria projetar para mim o versículo 25 talento por gentileza 1 Coríntios 9 25 26 desculpa é pode ser 25 mesmo e Paulo faz aqui uma comparação muito importante ele compara uma competição ele compara o versículo 24 ele vem falando acerca de uma corrida de uma competição que era muito comum naqueles dias e as pessoas para que elas pudessem vencer aquela competição ou vencer aquela corrida elas precisavam no versículo 24 não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm mas um só é que recebe o prêmio então ele faz ele vem trazer isso para nós dizendo correr de tal maneira que alcancei e eu acho interessante isso porque isso serve para qualquer área da nossa vida se nós pararmos para pensar a nossa vida ela é qual uma competição todos nós temos um momento onde é dada largada e todos nós tem um momento onde nós ganhamos uma bandeirada amém? você não curtiu muito essa parte da bandeirada mas eu preciso te dizer que todos nós em algum momento da vida vamos estar na linha de chegada vamos dizer assim nós vamos estar lá para todos nós isso vai acontecer e a grande verdade da vida assim como em uma competição é que nós não lembramos muito bem como é que foi a última corrida quem saiu em primeiro quem saiu em segundo ou em terceiro nós só nos lembramos do final nós só nos lembramos quem ganhou ou quem perdeu porque o que importa queridos não é como nós começamos mas importa como nós terminamos a nossa corrida agora uma coisa que também nós precisamos entender é que muitas vezes a maneira que nós começamos diga comigo muitas vezes a maneira como nós começamos vai determinar como será chegado como será chegado e isso é muito precioso eu acho importante a gente parar para pensar nisso porque nós por cultura nós temos uma visão de muito curto prazo a nossa tendência não é imaginar como vai ser no final a nossa tendência é viver o hoje viver o agora viver apenas esse instante e Paulo ele vem dizer assim olha no versículo 25 quando ele fala dessas pessoas que correm no estádio no versículo 25 ele fala assim essas pessoas elas fazem de tudo para alcançar elas tem domínio próprio elas se exercitam em todas as coisas você já viu uma pessoa que participa de competição uma pessoa que participa de competição o que ele come o que ele bebe ou o que ele deixa de comer o que ele deixa de beber a quantidade de horas que ele dorme a quantidade de horas que ele treina tudo tem um objetivo ele não come se ele tiver um treinamento específico se ele for um ciclista por exemplo se ele vai participar de uma competição o café da manhã dele é macarrão ele precisa comer macarrão do café da manhã porque ele precisa de energia aí você vai falar eu? comer macarrão? não acho que não por quê? porque não tem nada a ver com aquilo que você busca agora quando nós vemos existem as competições as pessoas viajam para outros lugares elas precisam prestar atenção no que elas estão fazendo sabe queridos? isso vem dizer para nós que se nós não prestarmos atenção nos detalhes da nossa preparação os detalhes da nossa competição vai acontecer conosco de nós chegarmos muito mal no final porque nós desprezamos as pequenas coisas mas onde você está querendo chegar? a nossa vida ela é composta de diversas áreas e muitas vezes nós encontramos pessoas e às vezes nós nos frustramos com algumas coisas porque nós simplesmente não atendamos para isso Paulo no versículo 26 ele vem falar sobre uma uma atitude que ele tem de não correr como uma pessoa que não sabe para onde vai que não fica batendo no ar dando bola golpes do ar ele age no objetivo e isso serve para todas as áreas da nossa vida às vezes eu vejo pessoas que não prosperam na vida e elas estão frustradas com o Senhor mas só que elas são pessoas que gastam demais elas não param para analisar e falar assim poxa vida olha eu ganho dois mil reais e eu estou tendo uma despesa de dois mil e trezentos dois mil e quinhentos ou três mil eu estou gastando demais no cartão não ela não para para fazer isso ela simplesmente vai viver no acaso deu vontade de comprar sapato as mulheres me perdoem deu vontade de comprar sapato ela quer comprar tem trinta mas precisa de trinta e dois aí os homens ficam lá querem é precisa comprar mais aquilo a criança ah mas meu filho pediu querido isso é viver é o acaso isso é não parar para pensar aonde você quer chegar e uma pessoa que ela não se analisa na sua corrida que ela não se analisa no caminhar da sua vida ela vai ser uma pessoa frustrada porque ela vai ficar decepcionada com o final e às vezes ela vai achar que Deus tem filhos preferidos Deus não tem filhos preferidos Deus tem atitudes preferidas às vezes eu vejo casamentos que divórcios que só não foram assinados mas pessoas que vivem um casamento frio um casamento que está fadado a falência por quê? porque as pessoas não percebem que um está sendo grosso com o outro ela não percebe que nessa caminhada eu preciso analisar como eu estou caminhando porque senão eu não vou gostar do resultado final existem casamentos que o problema não é o diálogo o diálogo aliás não precisa fazer nada porque o marido é um poço de teimosia e a mulher também aí ninguém cede não existe diálogo não existe conversa e sabe o que é pior? os filhos estão vendo isso às vezes os filhos crescem em um ambiente de gritaria em um ambiente hostil e aí eles crescem e não querem saber da família não querem saber de Deus e as pessoas transferem essa responsabilidade para Deus por quê? porque eles simplesmente andam no acaso correm como indecisos achando que aquilo que eu estou fazendo hoje é o que importa não querido toda a atitude que você toma cada passo que você dá que vai ter um resultado ele vai ter uma consequência não deixa de ser um plantio não deixa de ser uma semente existem pais que deixam os filhos fazerem tudo que eles querem não mas é porque é criança não é porque é criança mesmo que você tem que ensinar eu lembro uma vez que o João Pedro meu filho mais velho ele tinha aí uns três anos mais ou menos e ele pegou e tinha um envelope de dízimo e ele jogou de propósito tudo no chão e uma japonisa veio pegar eu falei não, não ele vai pegar não, pastor deixa ele é criança eu falei por isso mesmo eu preciso ensinar enquanto ele é criança porque depois que ele crescer enquanto ele é criança todo mundo acha bonitinho o que está fazendo mas eu estou ensinando um menino a ser mal educado que não vai ter bons relacionamentos eu preciso dizer não para ele porque eu não posso pensar só naquele momento presente isso é visão de curto prazo quando a gente tem visão de curto prazo a gente for em consequências lá na frente a gente tem um resultado que a gente não gosta e a gente precisa parar para pensar eu sou formada em administração e na administração a gente tem uma máxima que é o que? não se melhora nada que a gente não consegue impedir você quer melhorar um processo você tem que impedir então você quer aumentar você quer aumentar o que? você quer aumentar a venda? então eu preciso saber quanto eu vendo você quer diminuir custo? então eu preciso saber isso serve para a vida você quer melhorar seu resultado você tem que parar e medir você precisa parar e olhar para a sua vida e ver que resultados você está tendo em cada área da sua vida né? a gente brinca com isso e eu vou olhar para cima até para não ter problema mas aí a pessoa fala eu quero emagrecer aí está vendo por isso que eu tenho que olhar para cima eu quero emagrecer mas quer emagrecer quanto? aí eu nem me peço nem me peço mas você não está medindo você não vai fazer nada não vai ter mudança querido isso é viver como um indeciso é andar correndo para qualquer lugar você conhece aquela frase né? quem não sabe onde quer ir qualquer lugar serve se você não sabe onde você quer ir qualquer lugar serve meu irmão a gente tem que medir e isso serve para tudo para e olha para a sua vida olha para o seu casamento como é que o seu casamento vai sair daqui a 10 anos se vocês continuarem do jeito que vocês estão como é que vai ser o seu filho se você continuar deixar o filho fazer tudo o que ele quer ou se você continuar não tem relacionamento com ele quantas vezes você para você abraça o seu filho e você diz para o seu filho que você o ama alguns meses atrás eu ouvi um médico dizendo algo sobre o filho dele que eu achei tremendo um filho adulto já e ele dizia o seguinte quando meu filho era adolescente e minha esposa estava doente ele dizia assim eu não vou sair pai eu vou cuidar da mãe e eu querendo que meu filho ficasse à vontade eu dizia para ele não pode ir eu cuido dela fica tranquilo e eu desenvolvei uma cultura na cabeça do meu filho não se preocupa com a sua mãe deixa que eu cuido ele falou hoje às vezes a minha esposa está doente meu filho nem vai no quarto para eu ver porque eu ensinei isso para ele querendo as suas pequenas são as pequenas influências são as pequenas decisões do dia a dia é aquilo que você faz constantemente você está gerando aquilo que você vai colher no longo prazo diga para o seu filho que ele não precisa ajudar e ele vai ter na sua você vai ter na sua vida vai ter que ser um empregado do empregado do seu filho e vai parecer que não tem nenhuma obrigação não ensine o seu filho a agradecer que o seu filho vai ser um ingrado vai achar que tudo que você faz é obrigação os meninos tem 4, 7 anos lá em casa tem escala para fazer o suco olha que tarefa difícil mas eles brigam para fazer o suco há outro dia que o pastor faz o suco arruma uma confusão porque é pelo dia o que me custa fazer? é mais rápido mas eles precisam entender o seguinte nós somos parceiros dentro de uma casa nós somos uma família eu não tenho obrigação eu sou empregada e todas as vezes que acontece alguma coisa eu falo para eles filho eu não tenho obrigação de fazer isso para você eu faço porque eu te amo nós precisamos entender que todos os momentos todos os dias todas essas plantações elas são como essa corrida como essa compreensão que eu preciso saber onde eu quero chegar vai ter um dia que eles vão crescer e nem vão estar perto de mim mais mas esses ensinamentos vão ficar isso acontece também querido nos relacionamentos como amigos tem pessoas que plantam para si uma vida solitária porque são pessoas que vão se fechando no seu mundo pastor mas é que eu sou mais reservado eu sei querido mas Deus não nos fez para vivermos sozinhos vai haver um momento que a solidão vai ser quando nós vamos acostumados a ela vamos ficando acostumados a solidão a nos isolarmos das pessoas parece que esse é um lugar mais confortável porque a gente não se machuca mas acontece que você vai perder de viver com as pessoas que Deus planejou para você aquilo que traz alegria é muito importante nós enfatizamos tanto aqui a questão dos gestores por causa esse é um dos motivos nós eu e pastor Marcos não vamos conseguir vamos ter outros pastores alguém chegado vamos ter outros mas hoje tem bastante pessoas viajando mas graças a Deus nós estamos crescendo queridos e nós há um desejo no nosso coração que ninguém na igreja seja apenas um número isso envolve cuidado envolve cuidado e para cuidar a gente tem que estar perto então nós precisamos ter essa mentalidade nós precisamos nos permitir se relacionar alguns meses atrás uma pessoa veio me procurar pedindo um conselho para uma situação uma família que estava totalmente destruída e nessa família a senhora a mãe ali ela tinha um hábito terrível que ela não gostava de fazer determinadas coisas e a casa dela era uma casa que as pessoas não gostavam de estar e aí na hora o Senhor me deu uma palavra de entendimento e eu falei sabe o que está acontecendo? essa mulher ela não percebe que na verdade ela não faz isso porque ela não gosta é porque ela está sendo egoísta porque ela está falando sobre os seus filhos uma situação que ela vai colher depois eu falei seus filhos quando saírem de casa eles não vão voltar essa mulher não vai receber visita dos filhos não vai receber visita dos netos e aí essa pessoa me falou você sabe o que é verdade? porque o filho mais novo já está com problema de droga e mesmo assim ele falou pra ela que se ela quiser ir embora ela pode ir que eles não vão sentir falta dela e o filho mais velho não quer que ninguém apareça em casa as pessoas não percebem que aquilo que elas estão plantando essa mulher está plantando uma velhice solitária às vezes nós não percebemos não paramos para nos olhar Paulo fala quando ele vai inimiscar a cegatação da ceia ele diz assim que se nós julgássemos nós mesmos nós não nós não seríamos julgados se nós julgássemos a nós mesmos nós não seríamos julgados queridos de vez em quando a gente tem que parar e fazer a lição de casa tem gente que tem mania de achar que o mundo está contra ela o mundo está contra ela e ela não para para ver que o problema é ela eu tenho uma filosofia seguinte se alguém disser para mim que tem uma coisa errada eu vou alterar se duas pessoas diferentes disserem a mesma coisa opa coloca as barbinhas de novo mas se três pessoas diferentes não tem barbinha lógico mas três pessoas diferentes me disserem a mesma coisa certa de uma circunstância as pessoas estão certas e eu preciso reavaliar é lógico que dentro de uma vez que precisamos reavaliar nós precisamos tem gente que sofre e vai estar velhinho de idade vai morrer sozinho sofrendo achando que o mundo está contra ela enquanto ela poderia ter uma vida feliz e próspera e não vai porque é teimoso é teimosa orgulhosa orgulhosa não se avalia não admite quando erra não pede desculpa não assume seus erros querido isso é viver ao acaso e uma vitória e uma vida bem sucedida chegar bem no final não é um acaso Paulo diz isso pra nós aqui eles em tudo se domina eles se cuidam eles pensam e eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptiva que é o que? é uma folhinha de louro que colocaram atrás da orelha mas aí Paulo vem nos trazendo o que eu considero o ponto mais importante ele vem dizendo assim mas nós fazemos isso por uma coroa em corte além de todos esses pontos que nós comentamos aqui que são pontos diante da nossa vida natural Paulo nos chama a atenção que viver uma vida espiritual próspera e bem sucedida também não é fruto do acaso você pode dizer isso comigo pra você se não de bem diga comigo viver uma vida próspera espiritual bem sucedida cheia do Espírito não é fruto do acaso tem gente que olha pra alguém apaixonado por Jesus e diz eu queria ser assim mas ele não se move ele dá um passo na direção disso Paulo ele está dizendo quando eu olho pra tudo isso quando eu olho pra essas pessoas eu penso o seguinte eu também tenho uma meta minha meta não está relacionada com aquilo que se pode ver a minha meta é uma coroa incorruptível e então eu não fico ali lutando dando soco no ar eu não fico correndo porque não sabe pra onde vai porque eu sei pra onde vou eu sei qual é o meu alvo queridos visão a curto prazo é pensar que a vida se define apenas aquilo que nós podemos ver visão a curto prazo também é pensar que a vida se resume apenas aos nossos dias nessa terra e não o Senhor te chamou para a eternidade o seu destino entrou o meu e o seu destino estamos com ele e eu penso que apesar da morte ser uma coisa que nos desestabiliza ela é necessária para nos lembrar é por isso que Salomão diz isso é melhor estarmos no lugar onde há choro no lugar onde há luto do lugar onde há festa porque ali a gente aplica o coração e a gente relembra a gente pensa e a gente entende que a vida não são apenas os aniversários que nós comemoramos nessa terra mas que o Senhor Ele nos chama Ele nos alimenta Ele ministra sobre nós e por isso Ele mandou a Jesus para nos levar para um lugar mais alto queridos a nossa vida não consiste apenas naquilo que nós podemos ver nós precisamos planejar nós precisamos desejar viver no céu existem pessoas que acham que a morte é o momento onde vem o pó e o pipim na vida dela ela vive a vida inteira corta não tem vida nenhuma com Jesus mas não tem problema porque depois vai ter um tempo lá vai ver o pó e o pipim daí eu vou conhecer Jesus magicamente não para que você acha que Deus inteiramente deu a vida a vida é a chance que Deus nos dá para vivemos a experiência mais fascinante da terra de conhecermos Jesus isso começa aqui isso tem que ser planejado tem que ser pensado sim tem gente que quer um avivamento na sua vida quer ser cheio do Espírito Santo mas avivamento não é alagamento alagamento a água vem invade e destrói tudo não todas as vezes que nós olhamos por palavra de Deus o Senhor compara a sua presença muitas vezes com um rio o rio querido o rio está aqui e eu estou aqui eu só me embole se eu entrar e tem que ser minha escolha eu posso ficar do lado do rio morrendo de sede eu posso ficar do lado do rio morrendo de calor se eu não pensar se eu não desejar entrar nessas águas essas águas não vão entrar na minha vida como um alagamento eu estou tremendo quando Paulo escreve em Efés 5,18 não sempre há mais convívio no qual há dissolução mas encheiros do Espírito esse verbo encheiros ele não é um verbo passivo eu fico parada encheiros eu me encho eu preciso me posicionar eu preciso desejar eu preciso querer e pra isso a palavra de Deus existe não fomos chamados pra viver é uma vida de sentir nós não fomos chamados pra viver é uma vida de emoção queridos é uma vida de atitudes eu não preciso eu não posso esperar sentir vontade de ler a Bíblia pra ler a minha carne não colabora pra isso eu não posso esperar sentir vontade de orar porque eu só vou sentir vontade de orar quando tiver um problema muito sério eu preciso desejar ter uma vida plena com o Senhor sabe por que? senão você vai estar na igreja você não vai saber quem ele é você vai ontem na reunião de jovens nós ministramos sobre isso quem é Jesus pra você? quem é Jesus? porque as vezes a gente se relaciona tanto com Jesus religioso que a gente vem na igreja porque o pai pede porque a mãe quer porque o irmão convida porque não sei quem mas quem é Jesus? se eu me relacionar pessoalmente com ele eu vou viver uma vida frustrada e eu vou achar que ser cristão é uma coisa chata querido isso só pode ser verdade isso só pode ser verdade na vida daquele que não conhece Jesus de verdade quando eu olho pra Pedro quando eu olho para os discípulos de Jesus eu vejo que quando Jesus chegava e Jesus falava vem e segue não tinha celular não tinha luz de led não tinha nada mas a vida que tinha na pessoa de Jesus fazia com que aqueles homens e aquelas mulheres tragassem tudo pra seguir a Jesus e eu posso te dizer uma coisa ele continua sendo o mesmo Jesus continua sendo o mesmo com ainda mais e há um desejo no coração do pai é nos levar a termos uma vida cheia do Espírito há um desejo no coração do pai que essa cidade seja impactada pela pessoa de Jesus mas o Senhor trabalha ao mundo se você não tiver um encontro com Jesus de verdade se você apenas se relacionar com uma religião isso vai ser muito pouco Jesus quer te dar conselhos o Senhor quer conduzir o seu coração sobre as suas finanças sobre o seu casamento o Senhor quer ponderar e dizer para você filho filha esse caminho que você está mandando eu gosto muito de um salvo vou pedir até para projetar ele salvo 32 versículo 8 se não me engano se eu me engano a gente não corrige no salvo 32 versículo 8 olha que palavra que Deus fala vamos ver Jesus instruir instruir-te ensinar-te o caminho que deve seguir aconselhar-te tendo-te sob a minha vista numa outra versão diz assim instruir-te ensinar-te o caminho que deve seguir e sobre os meus olhos debaixo dos meus olhos eu vou te dar conceitos quantos gostariam de ouvir isso do Senhor ah como eu amo sabia que o Senhor quer instruir a minha e a sua vida em cada área mas isso é resultado de relacionamento porque se nós não conhecemos a sua voz ele vai falar e nós não vamos saber o que ele está falando agora dá uma atenção especial para o versículo 9 olha isso que Deus fala mas eu vou colocar mais por conta própria vamos dar junto de novo não sejas como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento que precisam cuja boca precisa de cabresco e freio de outra forma não se sujeitarão Deus está dizendo assim gente eu quero aconselhar vocês eu quero ajudar vocês a chegar lá no final de uma maneira maravilhosa eu quero te ensinar o caminho a seguir mas não seja como o cavalo e como a mula teimoso que não tem entendimento aí você já olha pro irmão do lado né tá vendo será que é o irmão mesmo que é teimoso querido você sabe como que você identifica com teimoso primeiro que você fala pra ele primeiro que ele é muito teimoso aí você fala pra ele você é muito teimoso eu não sou teimoso nossa eu sou teimoso eu sou muito teimoso não adianta só que nós precisamos ter o cuidado sabe por quê? porque isso não diz respeito a outra coisa se não as nossas vidas se você não for sensível aquilo que Deus está falando pra você quando chegar na hora da da linha final você vai ficar muito frustrado com aquilo que você vai ver e acredite a culpa no Senhor de Deus a responsabilidade não é o Senhor eu costumo dizer que eu creio que no dia que nós nos encontrarmos no céu vai haver um choro e um um arrependimento apaixonado onde aqueles que conheceram o Senhor e viveram nessa terra vão dizer Senhor por que que eu não fiz mais? aonde estavam os meus olhos? aonde estava o meu coração? que eu não me apliquei mais para Ti e eu vou te dizer querido cada dia que Deus nos dá Ele quer que nós vivamos não como quem dá socos no ar não como quem corre ao acaso mas você tem um metro Paulo diz assim eu mesmo não julgo que já tenho alcançado mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que por trás estão e olhando para as questões diante de mim eu prossigo para o alvo não viva a sua vida como se ela fosse um acaso a sua vida é o maior presente que você pode ter e cada dia que Deus te dá é uma oportunidade que Ele está te dando para você caminhar um pouco mais na direção do alvo nós estamos terminando o ano de 2017 quando você cresceu ou será que a sua teimosia te fez empacar e você não avançou o quanto você se desenvolveu o quanto o seu filho pode olhar para você e falar pai é tão bom porque eu não ver como você mudou mãe que gostoso antes você não fazia isso agora você faz não permitam que o orgulho a insensatez e a teimosia te façam chegar mal na hora da bandeira e ela não precisa ser o final da vida ela pode ser um final de um casamento ela pode ser uma vida profissional ela pode ser você ver os seus filhos se perdendo nas brancas ela pode ser você olhar para você e descobrir que a paixão que você tinha pelo Senhor acabou mas assim como um viciado no crack que você encontrar pelas ruas assim como essa pessoa não vai ela não vai dizer para você cara eu sonhei em ser um viciado não assim como uma pessoa que está assinando um divórcio ela vai dizer para você eu não me casei sonhando em ter um divórcio as coisas são frutos das nossas escolhas ninguém planeja viver uma vida fria espiritualmente ninguém planeja ter uma vida destruída mas se você não planejar ter uma vida construída se você não tomar as rédeas da sua vida talvez é isso que você vai viver e você não vai saber o porquê eu gosto muito de uma manutençãozinha de um livro que eu li há alguns anos atrás que dizia que falava sobre um rapaz que todos os dias ele ia comer abrir a sua mamita e tinha sanduíche de atum e ele dizia eu detesto sanduíche de atum e ele comia aí no outro dia ele ia abrir a mamita dele tinha sanduíche de atum e ele abria a mamita e ele falava ah de novo eu odeio sanduíche de atum e aí depois de vários dias e vários meses assim repetindo isso um amigo que estava pra ele ele falava meu todo dia você fala que eu dei sobre este atum e todo dia você come sobre este atum por que você não fala pra pessoa que prepara sua mamita que você não gosta de ser sobre este atum e aí ele falou assim não mas é que sou eu mesmo que preparo minha mamita tem muita gente vivendo assim nossa eu odeio isso você não dá um passo pra mudar sabe o que você vai dizer amanhã eu odeio isso eu odeio isso eu odeio isso e enquanto você não der o passo na direção de uma mudança pastor mas eu não consigo mudar corra vários braços do pai querido porque é ele quem nos ajuda a fazer as mudanças e ele que gera as mudanças mais profundas na nossa vida ensinarei o caminho que você deve seguir e se eu nos meus olhos eu te darei como você feliz mas não seja como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento mas antes precisa que algo muito forte mude isso a sua posição porque senão eles não se submetam se você não gosta do que você está vivendo provavelmente é porque você precisa mudar o que você está plantando fechando a voz amém jesus você está aqui nesse munho é a coisa mais importante nessa terra é a nossa vida como sempre eu não sei se você já aceitou jesus como senhor e salvador da sua vida também não sei se talvez você já fez isso mas você se perdeu do foco e hoje quando você olha pra você você está vendo que vai chegar uma hora que você você já não tem mais prazer em estar na casa do senhor e na verdade você talvez nem sinta mais a presença do senhor e nessa manhã o senhor ele nos trouxe aqui pra ajudar a gente a corrigir a rota pra ajudar você a corrigir a rota pra ajudar você a não se perder no meio do caminho e a não chegar num ponto aonde você vai ficar frustrado porque você perdeu a chance de fazer o que você deveria fazer e nessa manhã eu quero te dar a oportunidade de fazer duas coisas e a primeira delas eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida pra Jesus talvez você você nunca fez uma oração de emprego ou talvez você até já levantou a sua mão mas você sempre quis ser o dono da sua vida e hoje o senhor está dizendo pra você chega para de ficar tentando fazer as coisas do seu jeito e deixe ser o senhor da sua vida e se você quer receber hoje nessa manhã o senhor como o senhor da sua vida eu gostaria que você levantasse a sua mão onde você está que eu quero orar com você se é o seu desejo do seu coração não se constrange sabe por quê? porque o senhor ele é um Deus que muda a rota e ele quer mudar a sua rota se é o desejo do seu coração de receber o senhor levante o seu nome eu quero orar com você amém glória a Deus e se você nessa manhã olhou pra você e descobriu o que você está fazendo esse trecho de atum que maneira com que você tem conduzido a sua vida que aquilo que você tem comido é resultado daquilo que você tem plantado mas você não está gostando disso se o senhor olhou pra você nessa manhã e você descobriu que você está dando soco no ar correndo sem algo isso é um desejo do seu coração de corrigir a rota eu também quero orar por você eu gostaria que você ficasse até onde você está que eu quero orar por você Senhor o teu amor me arrebatou me arrebatou meu desejo é estar contigo pra sempre contigo pra sempre traga-me pra mais perto leva-me mais pouco eu quero conhecer teu coração e teu amor é tão mais doce que tudo que já provei eu quero conhecer teu coração se você quer mergulhar em águas estrofando e sair dessa parte do seu crente se você quer parar de plantar eu quero convidar você a sair do seu lugar e ir pra frente nós temos um grupo de pessoas que vai estar orando conosco é um tempo de mudança dos destinos é um tempo de mudança dos destinos o Senhor ele deseja isso traga-me pra mais perto releva-me mais profundo eu quero conhecer teu coração é teu amor é tão mais doce que tudo que eu chamo é que eu quero morrer esse é o nosso desejo de Deus eu quero olhar para cada um dos teus irmãos e irmãs que estão aqui na frente mas como é difícil muitas vezes nós olharmos para nós mesmos e descobrimos que nós não aquilo que nós estamos vivendo é resultado das nossas plantações mas muitas vezes nós não conseguimos mudar as semenças e consequentemente nós não conseguimos mudar a colheita aí há pessoas aqui hoje que precisam tanto tanto de uma ajuda de uma mudança de conceitos de uma mudança de atitude ai eu quero te pedir olha para cada um se eu conheço cada história se eu conheço cada história cada história cada história cada história se eu conheço cada história se eu conheço cada história O Senhor conhece cada história O Senhor conhece cada história Cada história, eu quero te pedir Senhor, veja na mudança Veja na mudanças Veja na mudanças Veja na mudanças Senhor, assim, choro daqui De dias, de meses, de anos De anos, pai, de anos Mas sem condições, sem coragem, pai Sem condições de mudanças Ajuda os teus filhos a saírem das águas rasas Ajuda-nos a Deus como igreja Ajuda os teus filhos a pergurarem águas mais profundas Senhor, dá coragem Dá mudança de mentalidade Dá ousadia, dá sonhos, dá gravidez Ajuda a tua filha, Senhor, a romper Não promete que a tua filha venha da chegada E dizem, Deus, como eu me arrependo Ajuda a tua filha a mudar a rota hoje Ajuda a tua filha a mudar a rota hoje Ajuda a tua filha a mudar a rota hoje Ajuda os teus filhos a mudarem de rota hoje Olha que os meus irmãos que estão sentados também Senhor, existem áreas Existem áreas na vida nelas Que eu sei que precisam de mudanças E eu sei que alguns não conseguem fazer isso sozinhos Mas vai aonde as minhas palavras não conseguem chegar Espírito Santo vem gerar o macete O desejo de transformação Em nome de Jesus, Pai Nos arranca, nos arranca Nos arranca da nossa zona de conforto Nos arranca da nossa preocupação com o que os outros vão pensar E ajuda-nos a viver aquilo que a gente vive Ajuda-nos a viver o novo Ajuda-nos a viver o novo Ajuda o teu filho a viver o novo Ajuda o teu filho a viver o novo Ajuda o teu filho a viver o novo Em nome de Jesus Vocês que estão aqui na frente Olha pra mim Deus Não é um ser religioso Que está sentado no trono Esperando a gente ter uma atitude errada Para nos castigar Ele é o papai O pai amoroso Está querendo nos ajudar A ter mudança de vida Mudança de vida Mudança de vida Mudança de vida Mudança de resultados Mudança de resultados Mudança de vida O papai Ele sempre vai nos guiar Como um pastor Ele nunca vai te obrigar Ele sempre vai nos convidar E por isso que nessa manhã Eu fiz esse convite pra você Sabe Hoje quando você chegar na sua casa Essa semana Abra o seu coração Meu Senhor Com sinceridade E diga pra Deus As áreas da sua vida Que eu preciso de muito você Não permita Não se permita Chegar no final da vida Com os momentos Que você tem hoje O Senhor é o que a gente tem Eu quero fazer mal de coração Com vocês Todos Convidando Jesus Para ser o centro O centro O centro das suas escolhas O centro da sua vida Porque as vezes Nós temos Jesus como salvador Mas nós não temos Ele como Senhor E a gente Quer fazer as coisas do nosso jeito E mesmo você que está no banco Porque eu sei que existem Algumas pessoas que estão no banco Que sofrem com isso Mas como o nosso papai Ele é gentil Ele não nos constrange Aí mesmo do banco Não fique alheio Eu gostaria que todos nós Feche seus olhos Diga comigo Senhor 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 Jesus Senhor Jesus Nesta manhã Nesta manhã Eu quero te entregar Eu quero te entregar A minha vida Amém Eu quero ter o Senhor Amém Eu quero ter o Senhor Como o meu salvador Amém Tudo aquilo que o Senhor fez na cruz É o meu respeito Amém Eu aceito O sacrifício do Senhor Na cruz Por mim Mas eu também quero Que o Senhor Seja o meu Senhor Eu não quero ser Dona da minha vida Eu quero que o Senhor Seja o meu dono Seja o meu Senhor Aquele que dirige As minhas decisões Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não me entregue A mim mesmo Não me abandone A mim mesmo Mas me ajuda A te pertencer Cura os meus olhos Para que eu possa ver O que o Senhor vê E aonde eu precisar Mudar a roda Não permita Não permita De orgulho E a teimosia Venha me impedir De vencer Eu quero te pedir Me ajuda a romper Com tudo aquilo Que me impede De ser vencedor De romper De chegar no alvo Eu quero viver Uma vida profunda Com o Senhor Tem alguém aqui Nessa manhã Aqui na frente Que fez essa oração Pela primeira vez Aqui Mais alguém Que fez pela primeira vez Aqui Manda Mais alguém Vou pedir por gentileza Que vocês que fizerem essa oração Pela primeira vez Ou vocês que querem Conhecer mais o Senhor Para vocês seguirem Esse trio de colete Aqui Uma salinha Aqui no fundo Eles vão dar um presente Para vocês E vão explicar Como vocês podem fazer isso Amém? Pode com ela Com gentileza E se você Mesmo que você já conhece Opa Conhecer mais Eu quero Já vou fazer isso hoje Já segue eles ali Amém? Você mais pode Vá para o seu lugar Glória a Deus Você pode aplaudir O Senhor A Deus Você pode se colocar em pé Onde você está Nós podemos encerrar o puto Dizendo isso para o Senhor Se ela tem um querido Eu quero te ter algo Para você A vida é como o Senhor A palavra de Deus Diz que é novidade De vida Você E eu Nós nunca Vamos chegar No patamar Onde não tem nada novo Do Senhor Moisés Moisés Que foi usado por Deus Para abrir o mar vermelho Que viu os dez pragas E toda a negrada De Egito Quando parecia Que ele já tinha visto tudo Ele falou Senhor Mas eu quero mais Eu quero ver a tua glória Sempre algo novo Da parte do Pai Para Deus E eu quero Encerrar o culto Nessa manhã Pedindo isso Para o Senhor Mas só Se você quiser mais Tá bom Se você quiser mais Preciso Mas conta a mim A minha oração Para o Senhor É essa Já na minha cama Esperto Leva-me mais Proconto Eu quero Conhecer Teu coração Teu amor É tão mais Doce Que tudo Que te atropelho Eu quero Conhecer Teu coração Levante Levante as suas mãos Bem alto E diga comigo Papai Traga-me Para mais de perto Porque trazer Significa que eu já estou Perfeito Mas eu quero ir mais de perto Leva-me mais profundo E não me permita Viver essa terra Se reconhecer Teu amor Sempre Que essa seja A verdade de Deus Sobre a sua vida Saia daqui Para viver A melhor semana Da sua vida Até este momento A melhor semana De Dezembro Até aqui E não esqueça Que você é mais Que vencedor E não saia daqui Sem abraçar No mínimo Duas mil pessoas Deus te abençoe Para me precisar Seu Senhor Guarda o Deus